Você, 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 você cá Você, 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 você cá Você, 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 você cá Cartinha, cara, você é teu homem, tu quer ser a minha mulher Nossa! Eita, mané, o nome disso aqui é a música mais baixada do ano Só podia ser pra Cavalês Cadê meu batera, vá, vá Vai, Bruno, tu toca e eu danço Você, 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 você quer Se eu te pegar vai ficar louca Você vai se amarra na minha Eu vou beijar a tua boca Eu vou lamber você todinha Se eu te pegar vai ficar louca Você vai se amarra na minha Você, 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 você quer Você, 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 você Você, 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 você Você, 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 você Matinho, cara, você é teu homem Quebra a minha batera Bruno Pancadão Zouato Estúdio, Ana Maurinho CDs Kelson Gravações Para Péquinho Gravações Javône e Sedeias Quer estourar, acompanha Cavaleiros Você, 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 você quer Eu quero ser teu homem, tu quer ser minha mulher Eu vou beijar a tua boca Mas não vou te lamber todinha Se eu te pegar vai ficar louca Você vai se amar na minha Eu vou beijar a tua boca Eu vou lamber você todinha Se eu te pegar vai ficar louca Você vai se amar na minha Você, 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 você quer Você quer, você quer, você quer, você quer Você, 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 você quer Você quer, você quer, você quer Você, 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 você quer Você quer, você quer, eu sei o que você quer Você, 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 você quer A tia eu quero ser teu homem, tu quer ser minha mulher